A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na Rua Zeca Neto, 948. Durante esta semana foi realizada a votação para a reeleição da nova presidência da Associação Unidos de São Miguel. Com 100% dos votos a favor, o atual presidente Edmar Moraes foi reeleito para o cargo. Em conversa com nossa equipe, ele falou dos projetos e ideias para melhorar ainda mais a associação. Muito bem, as eleições ocorreram de maneira bem previnente, as pessoas com as quais foram votar deu 100% de aceitação. E a minha ideia, a gente estava com as melhorias, a gente vai continuar, até porque tem muitas coisas para fazer, para que o salão fique legal, e se tratando dessa associação de São Miguel. E os nossos projetos são oficinas, é bastante trabalho com jovens e adolescentes, até para trabalhar em cima dessa demanda de ocupar. A gente trabalha também essa ideia de oficinas profissionalizantes, para que se possa tirar daí um proveito futuramente, emprego e renda. E a ideia é essa, trabalhar em cima da melhoria, da melhoria do salão, da sede como um todo, e trabalhar nessa demanda de pequenos, que seria através da dança, do balé, do futebol e cursos de aprendizados que a gente quer fazer geral. Na verdade, a gente vai para o sexto mandato consecutivo. Então, são mais dois anos, o BN vai até 2019. E as metas para cada dois anos, elas se alternam, porque tu começa um projeto, tu conclui ele, ou então tu dá andamento a um outro. E assim, as coisas, não tem um tempo que seja igual ao outro, entendeu? E é isso que a gente quer buscar agora, é trabalhar em cima de demandas, de aproveitar o espaço, por isso que a gente está melhorando, para que se possa, dentro desse mesmo espaço, trabalhar cursos profissionalizantes e aprendizado aos jovens. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto